Concurso TSE Unificado, vai chamar geral, edital 2024 publicado, Rodrigo Marcelo por aqui, alô TI, vamos fazer um breve bate-papo aqui sobre assuntos, se você tem o like, se você for notificações, você dá mais. Pessoal, seguinte, Concurso TSE Unificado pra TI, oportunidade muito boa, pra técnico e analista. Bom, você que vai fazer pra técnico, tem que ter ali o ensino superior, também, assim como analista. Só que pra técnico ali, que você vai fazer pra leve, tá pedindo curso. Tá pedindo curso ali, de no mínimo 180 horas. Pessoal, eu recomendo você fazer o seguinte, arrumar um curso de 180 horas. Pessoal, isso é fácil de arrumar, só você fazer um curso, após a sua aprovação e agilizar isso. Mas também, se você, ah, não tem um curso, mas eu tenho aqui uma pós-graduação, é algo que você pode estar vendo, porque o órgão pode aceitar. Note, e é óbvio, um curso de pós-graduação, está acima de um curso extracurricular. Você aprende muito mais, você vai estar muito mais qualificado. Eu sei que o curso extracurricular, também, são bons. Ali você bota a mão na massa, você pratica, você treina. Mas assim, gente, eu recomendo você verificar, não deixar sua oportunidade passar. Olha lá, faça, se você tem o interesse em fazer para a técnica. Ah, tem um curso aqui, de programação, de dev, e é acima de 180. Pessoal, aqui, é questão de interpretação, né? Lá o edital fala claramente que é no mínimo 180 horas. Se você tem aí 360 horas, ah, eu tenho aqui 400 horas, ótimo, mas vai ser bom para o órgão. Vai ser bom para o órgão. Mas se, boa aventura, você, ah, não quero fazer para a técnica, não, pode fazer para analista também de TI. Quais são os requisitos? Ali, se você ver os requisitos, é superior em TI. Ali está bem amplo e aceita o tecnólogo. Aceita o tecnólogo. Não precisa ficar na dúvida também, aceita o tecnólogo. Aceita o tecnólogo também. Aceita o tecnólogo, claro que é aceita o tecnólogo. Está lá no edital. Eu vi também as certificações como títulos. Tem os títulos, né? Os títulos ali de pós-graduação, né? Mestade, doutorado. E também tem os títulos de certificações. Aí ele tem por áreas. No edital, ali está falando que duas certificações equivalem a um curso de pós-graduação. Olha o top, pessoal. Se você tem a sua certificação, isso aí vai servir como título e você pode estar ganhando posições. A banca organizadora é a banca Sebrasp. Banca muito boa. Para analista, você vai fazer a redação. Para analista, você vai fazer a redação. Você vai ganhar mais também, né, gente? Técnico ali, você vai tirar um pouco mais de 8 mil. E para analista, vai ganhar muito mais, pessoal. Vai ganhar muito bem ali na casa dos 13 mil, né? Um pouco mais. Fora os benefícios. O que eu te recomendo fazer? Eu sou analista judiciário também. Quem me acompanha aqui sabe. Sou de tribunais. Sou da área de TI também. E qual foi, inclusive, o concurso que passei, que me tornei ali no judiciário tribunal, foi o tribunal estadual. Bom, eu acho que você sabe, né? Mas o TSE a nível federal, tá, gente? Isso aí você tem que saber, né, pessoal? Você vai fazer prova, se cair em prova. A prova que eu fiz para analista foi em Banco Sebrasp. E qual foi a estratégia que fiz? Inclusive, eu passei até em primeiro lugar no concurso. Pessoal, muitas questões. Principalmente a parte específica. Eu não estudei muito a parte específica. Eu fiz muitas questões. Porque eu já estava com o conhecimento consolidado. Já estava ali, já nos meus 6 anos, já estudando. Estudando ali com intensidade para a área de TI. Então, estava com o conhecimento bem apurado. Eu foquei mais em leis. Resoluções do CNJ. Estudei um pouquinho da doutrina. E você também vai ter que dar uma olhada na doutrina também. Foi assim. Foquei mais nessa parte jurídica. E fiz muitas questões também, óbvio. Você me recomenda isso, Rodrigo? Recomendo você. Se você já tem conhecimento apurado, é fazer muitas questões. E focar na parte jurídica. Doutrinas. Leis secas. E muitos exercícios. Ah, eu vi que é cadastro de reserva. Pessoal, tribunais têm o costume de chamar geral, pessoal. Têm o costume de chamar geral. O CNJ tem algumas resoluções que versam acerca da área de tecnologia. Acerca dos tribunais seguirem essas instruções para compor o quadro de servidores concursados na área de TI. A gente sabe que a tecnologia, a cada dia que se passa, vai se ampliando. As vulnerabilidades, a parte de segurança, precisa ser reforçada. A parte de desenvolvimento, precisa de mais pessoas, mais desenvolvedores. E o concurso está aí, pessoal. Tem que ter visão de médio a longo prazo. Vale a pena você colocar o seu nome ali na lista dos aprovados. Vale a pena investir no concurso TSE Unificado, área de TI. Vale muito a pena. Eu nunca fiz concurso. É meu primeiro concurso que faço. Oportunidade excelente. Quais plataformas eu posso estar utilizando? Você pode estar utilizando. Que concursos. Aqui em volta e meia distribui cupons de desconto. Sempre deixo na lista desse vídeo. Gran Curson Line também. Excelente. Me ajudou a estudar e a passar de recursos de tribunais. E os nossos materiais. Os mapas mentais que estão aí na lição desse vídeo. E as nossas apostilas também para você estudar. Certamente você vai estar bem servido. Se tiver aí ao menos um desses materiais. Que estamos sempre recomendando aqui no canal. Sigilo total. Óbvio. Sigilo total para fazer essa prova. Ninguém precisa saber que você vai fazer essa prova. Porque assim. É muito grande o modelo. Vai ser ali um técnico judiciário. Um analista judiciário. Gente. O que tem aí de sabotadores. Vão querer te colocar para baixo. Ó. Sigilo total. Só fale que você vai fazer esse concurso. Como você passar. Como você tomar sua posse. Quando você ali assinar sua posse. Aí sim. Aí você se declara ali. Ó. Passei na prova. Mas ninguém precisa saber sobre isso. Tem muitos sabotadores e platões aí. Que querem seu mal. Querem sua queda. Tá bom gente? E mais é isso. Que eu tenho para falar. Sobre o concurso TSE Unificado. Deixe seu like nos comentários. Vamos conversar muito sobre esse concurso. Deixe seu like nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau.